Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Felicidade, saúde e muita paz. Gente, eu estou aqui com o drone Bugs 2 SE, esse drone eu adquiri há mais ou menos, acredito que uns dois anos, eu fui três anos, não tenho mais lembrança, talvez até mais. Esse drone foi o meu segundo drone com motores, com os motores brushless, né? Esse drone eu havia comprado na mão do David, na mão do tio David e Robbins. Então, depois de tanto tempo, né? Olha ele aqui de novo. É um drone com motores brushless, eletromagnéticos, drone com GPS, é o drone da MJX. Muito bom esse drone, muito seguro para voo, tem uma estabilidade muito fantástica. E, sem falar também que, além da segurança desse drone, eu digo também, pessoal, está em relação à bateria desse drone. Em raridade a bateria desses drones, assim, elas incharem, estufarem. Então, está aqui um drone muito legal, hoje resolvi tirar ele do armário e amanhã fazer um voozinho teste com ele. Há tempo que eu não uso esse drone, então amanhã vamos fazer um voo com esse drone. Muito legal, mas muito, muito, muito legal mesmo. Ele dá fechado um quilômetro de distância, sinal dele, né? Wi-Fi, no máximo 300 metros filmando, você vendo pelo celular, depois disso ele congela a imagem, né? Se você passar de 300 metros, ele congela a imagem, mas continua gravando lá no drone. Qualidade da câmera, 1080p, muito boa a qualidade da câmera dele. E é um drone que não tem um gimbal na câmera, mas é muito bom. Isso aqui é uma diversão fantástica. Para quem está iniciando também, é ótimo para lazer, para se divertir. Se perder sinal, ele retorna. Se descarregar, ele retorna automaticamente também, né? Enfim, esse drone tem o modo follow-up, tem o modo giro-orbital, tem o modo waypoint, né? Que é aquele mapinha que a gente faz. Enfim, faz muito, muito legal esse drone. E tem tempo que eu não uso ele. Está aqui o controle. Vou fazer um testezinho aqui agora, só para ligar os motores, ver como é que ele está, né? Vamos ver, ligar o drone, o controle primeiro. Vamos ligar aqui o controle primeiro, vamos ligar o drone. E vamos ver. Aliás, essa bateria, eu acho que essa bateria está descarregada. Se eu não me engano, deve estar totalmente descarregada. Vamos calibrar ele, fazer o processo de calibragem do drone. Vamos lá. Calibragem é aquela tradicional que nós já conhecemos, né? Vai ficar totalmente verde. Ok, verde. Agora virar ele ponta cabeça. E agora é o processo aqui de... Opa! Calibragem, pronto. Fixo. Ele, você pode voar com GPS ou sem GPS, mas é melhor voar com GPS, né? Vamos ver se está funcionando? Só vou somente ativar os motores. Ah, legal. Muito macio, gente, olha. Muito macio. Os motores é bastante silencioso. Ele desliga sozinho, olha. Ele tem um processo de segurança também nesse drone. Quando ele está descarregando, ele começa a pitar. O controle começa a dar uns bips. Você pode continuar voando tranquilo. Mas vai haver um momento que ele vai começar a bipar contínuo. Vai ficar o tempo todo bipando e ele vai travar. Ou seja, o drone trava a conexão com o controle e já não responde mais aos comandos. Só responde para subir e descer, na verdade. E quando está perto, para você poder pousar o drone. Mas fora disso, ele perde totalmente o controle. O drone não responde aos comandos. Ele volta para a própria segurança do piloto e também para não perder o drone. Ele volta e pousa no lugar de onde ele havia decolado. Mas muito bom esse drone, gente. Muito seguro. Ativar de novo os motores. Vamos ver. Para ativar os dois manches para baixo e para dentro. Olha aí. Está vendo? E se você não mexer, ele desativa sozinho os motores. Aqui ele marca altura, distância. Aqui bateria do controle. Aqui bateria do rádio. Aqui intensidade do sinal. E aqui o GPS. Está zero GPS porque eu estou na laje. Estou dentro de casa e aqui é laje. Então, ele não pega GPS. Ou então, também você pode ativar os motores aqui. Olha nesse pequeno cadeadozinho aqui. Tentar focar aqui. Mas tem um cadeadozinho vermelho aqui. Esse aqui. Você aperta. Está vendo? Também ele automaticamente ativa os motores. Para decolar, você pode dar um toque aqui. Ou você pode levantar normal ou dar um toque aqui e ele sobe. E também, se você der um toque aqui, ele está voando. Vamos supor que está voando. Você traz para você. Se quiser pousar automaticamente, é só apertar aqui. Ele pousa automaticamente. Então, está aqui. Drone Bugs 2 SE. Da MJXRC. Fantástico esse drone. Tempo que eu não vou. Então, amanhã, vou fazer um vouzinho teste com ele. Aproveitando, mostrando ele. Desligar aqui, pessoal. Desligar. Desligar o drone aqui também. Esse drone é o mesmo Cetus X8. Da JJRC. A JJRC é... Tem esse mesmo drone, sendo que eles adquirem com a MJXRC e muda o nome. Para JJRC. Mas é o mesmo drone. Só muda o nome e a cor. Porque esse é prata. E o X8 da JJRC, que é o Cetus X8 da JJRC, ele é preto. Mas aqui, ele tem mais duas baterias. Duas não, são quatro baterias aqui. Vamos ver se eu consigo abrir. Ok. Quatro baterias. São pilhas. Aquelas pilhas AA. Aqui você conecta o seu smartphone. Seu celular. Pronto. Você encaixou aqui. E aqui você vai ver tudo em tempo real aqui na tela do seu celular. Tá bom? Valeu, gente. Um forte abraço. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. E amanhã a gente vai se divertir um pouquinho. Né? Com esse drone. O Bugs 2 SE. Da MJXRC. Valeu. Tchau, tchau. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Shalom. Shalom. Legenda Adriana Zanotto